Olá, meu povo, boa tarde. Sara, Ana Gabriele, o Pedro Henrique Costa de Souza, Maria Eduarda Soares, Braga, e a Maria Eduarda Araújo de Brito. Tem várias Marias no grupo. É só uma observação aqui, esses que estão aqui, deixa eu ver o negócio. Sara, Sara, Sara tá ok. Sara ok, Ana Gabriele Pereira. Ana Gabriele tá me devendo um... refazer um trabalho, ela disse que ia fazer hoje. Maria Eduarda, de boa, divina mulher. Juliana. Beleza então galera, é só uma observação, nós fizemos a prova de segunda chamada, mesmo assim, algumas pessoas ficaram, se eu não me engano, as quatro pessoas ontem, eu corrigi, e aí se livraram, tá? Então tem recuperação daqui a pouquinho, tá? E aí no final, se alguém que ficou, tiver por aqui, eu quero ficar com ela pra dar algumas dicas com relação à recuperação, tá? Como já tá gravando, a nossa aula começa às 13 horas, vamos começar, né? Como eu falei, bem-vindo aos que já estão aqui, são... Tem 11, mas dos 11, 2 sou eu, então tem 9 pessoas. Vamos embora. Vamos começar. Deixa eu me projetar aqui. Projetar a aula de hoje. Tchau. 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 Se bora, tá aí. Então a aula de hoje, como nós já marcamos lá, é sobre lançamento oblíquo de projetas, tá? Vamos ver aqui se o meu retorno tá ok. Lançamento oblíquo de projetas, então tá ok, eu tô me ouvindo aqui muito bem. Então é a aula 8, tá? É a nossa última aula antes do nosso recesso. Semana que vem é só conselho de classe, não haverá aula pra vocês, porque já é praticamente Natal. Hoje é 18, né? É exatamente o Natal, né? Então tá comemorando o Natal com a família de vocês, e aí a gente retorna em janeiro. Eu creio que com mais horas-aulas, tá? Essas quatro horas-aulas são insuficientes no mês de janeiro pra gente poder terminar o segundo bimestre e finalizar o terceiro e quarto bimestre, tá? Basicamente, quando se fala em lançamento oblíquo de projetas, que dia do mês de janeiro... Eu não olhei, mas parece que é bem no comecinho. Não consigo te falar agora, mas eu posso responder depois no WhatsApp, tá? Então, basicamente, quando se fala em lançamento oblíquo, tá? O nome oblíquo significa diagonal, ou seja, é uma direção distinta da vertical e da horizontal, tá? Eu vi que era de 18. Eu acho que é mais ou menos isso, Pedro, mas eu posso... Não tenho certeza agora. Não consigo te confirmar. Mas é bem no... Comecinho da segunda quinzena mesmo, mas eu não consigo te dizer. Tem lá o nosso calendário. Cara, eu não olhei essa parte do calendário. Eu tô vivendo uma semana por vez. E aí nós temos o lançamento oblíquo. Esse lançamento oblíquo, ele é composto por dois movimentos. Acho que é mais do que isso, Pedro. É mais de uma semana, tá? E aí, essa decomposição é o lançamento vertical, que nós já conhecemos, tá? Pra cima. E o lançamento horizontal, que nós também já conhecemos, tá? Que é para o lado. Então, basicamente, o lançamento oblíquo, ele é composto por dois movimentos, tá? É igual, por exemplo, quando você está na... Imagina aqui um rio, tá? As margens de um rio. E aí você quer atravessar esse rio de um ponto A para um ponto B, tá? Em linha reta. Quando você tenta nadar através de uma linha reta, você não consegue chegar no ponto B. Você vai chegar, basicamente, no meu desenho aqui, no ponto C. Você já desenvolveu uma diagonal, tá? Essa diagonal nada mais é do que a composição do movimento de A para B e de B para C. Que nós chamamos de composição de movimento, onde eu tenho o movimento pra cima, no caso, vertical. E o lançamento do lado horizontal. Então, percebam que eu tenho essa setinha em vermelho, lançamento ou deslocamento, tá? É... Vertical. E a setinha em verde, eu tenho o deslocamento, o lançamento, que é a mesma coisa. Eu estava falando deslocamento, lançamento é a direção, tá? É... Horizontal. Nesse caso, em azul, eu tenho, de fato, o lançamento oblíquo. Oblíquo significa dizer com um ângulo diferente de 0 e 90 graus, tá? E nesse caso, como é que eu faço pra trabalhar com esse movimento? Eu vou trabalhar com dois movimentos que nós já conhecemos, que é o movimento vertical para cima e o movimento horizontal do lado, tá? Observe esse triângulo que eu vou destacar agora, esse triângulo entre a linha azul, linha verde e a linha pontilhada. Eu vou redesenhar ele aqui, só pra gente ter uma noção do que nós estamos fazendo. E imagine aquele ângulo θ, que nós temos ele lá, tá? Aqui eu tenho o maior lado, que eu chamo de hipotenusa, o maior cateto, né? A hipotenusa não deixa de ser um cateto. Aqui eu vou chamar de cateto 1, tá? Que é o lado 1 e C2, cateto 2. Como é que eu calculo o seno de um ângulo? Lembre que o seno de um ângulo θ é igual ao cateto oposto, que no caso é quem está na frente, tá? E nesse caso, quem está na frente é o C1. Olhando pra minha figura à esquerda, quem está na frente é o VO, tá? Vou chamar de VOY, tá? Que é o que está na frente aqui, ó. C1 e aqui nada mais é do que VOY, tá? Só mais VOY não é do outro lado, é, mas é do mesmo tamanho, tá? Sobre a hipotenusa. No caso, a hipotenusa é só VO. VO. Quando eu faço cruz-credo, eu coloco uma aqui embaixo e faço cruz, eu vou ter VOY. E quando eu volto com o credo, eu vou ter VO, né? Que é meio pelos extremos, né? Eu estou falando aqui numa linguagem coloquial, né? Os macetes, mas a forma correta de se expressar é meio pelos extremos, tá? Então eu vou ter, ó, VOY é igual a VO vezes seno do θ. É o que eu tenho aqui, ó. VOY aqui embaixo é igual a VO vezes seno do θ. Consequentemente, pelo mesmo artifício, tá? Eu pegar o cosseno desse ângulo, eu vou ter C2 sobre hipotenusa. Só que C2 é o VOX. Quando eu faço, ó, vou até colocar aqui embaixo, ó. Cosseno de θ é igual, ó, olhando pra cá, ó. É o cateto adjacente, que é VOX. Só mais onde é que você viu isso aí, professor? Lá na trigonometria da sexta e sétima série, tá? Mais na sétima série, na verdade. Sobre a hipotenusa, que é VO. Ó, vocês não vão lembrar, porque tem muito tempo, né? Mas eu vou lembrar pra vocês aqui. Pra isso que eu estou aqui. Pra lembrar pra vocês que aquele conhecimento lá da sétima série valia pra alguma coisa. Quando eu faço o cruz credo, ó, um vezes VO, ó. Eu só vi no texto do nono ano. Acho que depende muito do livro, ó, Juliana. Porque às vezes os livros, a coleção do livro, né? Ele pega a trigonometria apenas no nono, realmente. Eu já dei aula de fato só, quando eu dava aula no Jesus de Nazaré, lá no Baixão. Às vezes eu pegava alguma coleção de livros que só era realmente do nono ano, que é a antiga, oitava sério, né? E aí eu vou isolar, ó. Um vezes VOX é VOX. É cosseno. Vezes VO é VO. Ó, cosseno do ano. Tudo isso que eu risquei aqui, já está aqui em amarelo, tá? Se vocês observarem, não. Só quero informar pra vocês que esse amarelo não veio do nada, tá? Tem aquela história, quem inventou a matemática, quem inventou a física, na verdade ela... Tomando aqui uma água, tá? Interromper um pouquinho, senão não... Na verdade ela não é inventada, ela já existe, a gente só utiliza essa ferramenta pra ler o que está no dia a dia, tá? Não é alguém que inventou, ela já foi inventada por Deus, né? Pelos movimentos, dos astros, pela... Como é que se diz? O número mágico, o número harmônico é 1.6, né? Geralmente é o número da perfeição. As proporções perfeitas, né? Então tá tudo lá na natureza e a gente só consegue interpretar através da matemática. Mas o que vale pra nós é entender que a composição da velocidade, do movimento, se dá em duas formas. Através do Vx em cima, observem Vx, ó. Ou Vox, que no caso esse Vó é a inicial, que é Vó vezes o coseno do teta, do ângulo. E quem é o Y? Vó é Y que é o Vó vezes o seno. Então um é coseno, outro é o seno. O que vale fixar é só isso. Isso que eu risquei foi só pra mostrar que ele não surge do nada, tá? Continuando, slide 3. E aqui eu tenho, imagine vocês lançando uma pedra, tá? Para cima, na posição aqui inicial, que eu vou demarcar agora, ó. Ó, ela vai subindo, subindo, aí tem a posição 1, tá? Vou colocar aqui o 1, 1. Aí ele sobe, vai pra posição 2. Chega lá em 3, ele começa a parar, para em 3. E aí começa a descer. Eu vou colocar aqui a posição 4, tá? O tempo 4. Ele começa a descer no tempo 5. E aí finalmente ele atinge o mesmo ponto de altura. Inicial ponto 6. Ou tempo 6, tá? Esse é o movimento oblíquo, tá? A trajetória dele é uma parábola. Porém, eu vou trabalhar com ele de duas formas que nós já vimos, né? A vertical e a horizontal. Percebam aqui à esquerda que eu tenho a gravidade para baixo, tá? E o tempo, olhem para cá, ó. 0, 1, 2 e o 3, no caso, já a velocidade inicial é 0, tá? E eu percebo que a velocidade, ó, no primeiro vetor, ó, era um valor, o tamanho do vetor. Esse vetor diminuiu menos. Que essa velocidade vai diminuindo cada vez mais, tá? Até quando chega no 3, vou circular o 3 agora, ó. Não tem velocidade, ela é nula, ela é 0. A velocidade vertical. E ela começa a descer, ó. Olha o 4 aqui, ó. Como a velocidade está aumentando, ela vai aumentando no T5 e chega no T6, né? Ou velocidade 6, exatamente igual a velocidade inicial. Ou seja, aquilo que nós falamos no lançamento vertical, a velocidade de partida é igual a velocidade de chegada. Apenas sinal negativo, né? Acho que o, deixa eu lembrar o nome do menino, rapaz. Eu sempre falo o nome dele, o Caleb, ele perguntou se a velocidade de chegada era negativa, professor, na atividade. Sim, ela é o contrário da velocidade de partida, tá? Nesse caso, ela é negativa, por isso que ele está apontando para baixo, a setinha, tá? E na horizontal, ó. Na horizontal, eu voltei aqui, olhem para cá. Eu voltei. No tempo 1, ó, em verde, ó. Na horizontal, o tamanho do 1 é o tamanho do 2. Estou circulando, ó, o tamanho do 3, o tamanho do 4, do 5 e do 6. Ou seja, na horizontal, nessa sentido aqui, ó, a velocidade é constante, tá? Só que na vertical, ela é variável. Ela aumenta, ela diminui o módulo quando vai subindo e aumenta quando vai caindo, tá? Por isso que eu coloquei aqui do lado, ó, o VOX é igual a V1X, lá em cima, tá? Ao V2, V3, V4, V5, V6. E isso eu coloquei que é um MU. Eu tinha colocado MRU, que é o movimento retilênio uniforme, mas isso ia criar uma confusão porque a gente percebe que o movimento não é retilênio, tá? No todo, tá? Então, eu chamei apenas de MU, tirei o R. O que significa movimento uniforme. Agora, no retângulo do meio, o segundo, tá? Abaixo. Percebam que VOY é diferente de V1, de V2, de V3, de V4, de V5, de V6. Ele está variando. Ou seja, se está variando, nós sabemos que quando há variação de velocidade, eu tenho um movimento uniforme variado. E aí nós chamamos de movimento retilíneo, né? Aqui, como não é uma reta, você deve se chamar apenas de uniforme variado, tá? Sem um R, perfeito? Então, fixa essa ideia. Quando vai subindo, a velocidade vai diminuindo na direção Y, e quando vai descendo, ela vai aumentando. Na horizontal, a velocidade é sempre a mesma, tá? O mesmo valor. Vamos para o próximo slide. Aqui é mais teoria, e agora eu vou entrar. Mas teve uma fórmula no primeiro, primeiro e fórmula agora também, tá? Então, nesse caso, eu posso calcular ou determinar a projeção de uma pedra que eu jogo para cima, calculando sempre o X, que é o eixo X, a posição dela na horizontal, e o eixo Y. Lembrem-se aí que quando vocês aprenderam traçar gráficos, tá? Eu teria um eixo Y e um eixo X, e quando eu falo assim, ó, liga o ponto 1 com o ponto 2, o ponto 1 do X com o ponto 2 do Y. Você sobe uma linha pontilhada, vem do 2 com a linha pontilhada e marca um ponto. Esse ponto, eu vou chamar aqui de A, nada mais é do que um par ordenado. Por que par? Porque são dois. E por que ordenado? Porque ele segue uma regra, tá? Então, qual que é o par ordenado do ponto A? É um 2, professor. E é isso que nós vamos fazer agora. O par ordenado vai ser o X para o eixo deitado, que é horizontal, e o Y. Então, eu quero saber a posição, eu vou pegar dois números, tá? E quais são as equações do eixo X, ó, aqui em cima, né? Deixa eu mudar essa corzinha bem aqui, porque eu vou estar falando da cor. Vamos colocar aqui em azul. Em azul, tá? Como é que calcula as equações na direção X? Eu estou circulando aqui, ó. Eu vou utilizar essa fórmula primeira aqui, a fórmula do sorvete. Mas aí, como o VO é zero, fica só VXT. Por que X? Porque é VX. E como é que eu calculo a fórmula do VX? Eu já acabei de ver lá no primeiro slide, né? Que vai ser VO vezes o cosseno do ângulo teta, tá? Agora, na parte de baixo, eu tenho três equações, ó. Y é igual a YO, mas essa aqui é a equação do sorvete. O sorvetão, né? Só que agora eu estou colocando Y, que é direção vertical, mas o H, tanto faz, tá? Essa questão de letra, eu não me apego muito a isso, não, tá? Então, peço que vocês também não se apeguem, tá? O Y, você pode indicar que é uma direção vertical. Y é igual a Y zero, né? Que é o SO, né? Mais VO, YT menos o meio, GT ao quadrado. Que a gente já viu lá na queda livre. Lembre-se, na queda livre nós vimos isso aqui, que foi a aula passada. Como é que eu acho a velocidade inicial? Se em cima o X é cosseno, o Y vai ser seno. Então, VO vezes o seno do ângulo, tá? É, beleza. E aqui eu tenho a forma do vovoar mais uma gata, né? Só que nesse caso, estamos falando de Y, ó. VO é igual... VO, vou destacar pra vocês, senão vocês não conseguem ver. Pessoal falando, né? É igual a VOY menos GT, menos uma gata, né? Esse g vai ser a gravidade e t vai ser o tempo, tá? E finalmente a fórmula de Torricelli, que é VO ao quadrado, VO, Y ao quadrado, menos 2 vezes g vezes D até S. Professor, o que mudou aí? São novas fórmulas? Não. É a fórmula, ou são as fórmulas lá do que a gente já viu anteriormente. Tomar uma água. Simplesmente adequada para esse movimento, tá? Beleza? Quando a gente colocar no exercício, a gente vai ver que é bem prático, a gente não está aprendendo nada de novo. É só relembrando equações que nós já conhecemos da minha própria aula de física. Olha o que diz aqui também, ó. Que o modo de um vetor V, observem aqui o que eu vou destacar agora, que é a fórmula, ó. Ele vai ser igual... Ah, não, cheguei a... Não, mas relaxa, depois tu pega, começando a aula lá gravada, tá? V vai ser igual a raiz de VX ao quadrado, tá? Mais Y ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma... Na figura destacada, tá? Eu tenho aqui uma... Um VX e um VY. Como é que eu acho esse V, que é a hipotenusa, o V maior, tá? O V geral, que eu estou pintando agora de azul. Eu acho ele utilizando o teorema de Pitágoras, né? Tem a gente que chama de Pitágoras, né? Que é o V ao quadrado é igual a VX ao quadrado mais VY ao quadrado. Quando eu isolo o 2 aqui, ó, fica essa fórmula que eu destaquei embaixo, tá? V igual a VX ao quadrado mais VY ao quadrado. Então, só pra gente não esquecer. O que nós vimos até agora? Vimos que a velocidade X é calculada pelo cosseno do ângulo, a velocidade Y pelo seno do ângulo, o teta, tá? O que mais? Mas, vimos que na posição horizontal, eu tenho o sorvete, né? Que no caso aqui tá com o X, que é o S igual a VXT. E na posição, ou na direção vertical, nós temos três fórmulas, que são a já conhecida fórmula do sorvetão, vou voar menos uma gata e a fórmula de Torricelli. Por último, a fórmula que a gente conhece também, que é o teorema de Pitágoras, quando eu utilizo pra calcular a hipotenusa. Essa hipotenusa vai ser o V, tá? E quem é X é o que tá na posição X, a velocidade. E quem é Y é a velocidade da posição Y. Isso aqui faz muito sentido quando a gente coloca em exercício, na prática, tá? E aí, na hora, assim, eu falo sempre na prática, infelizmente, ou infelizmente, sei lá, a nossa função, nós estamos estudando aqui pra resolver a questão de um vestibular e ENEM. Essa é a nossa meta, né? Pessoal, eu não quero fazer ENEM, né? Eu não quero fazer vestibular. Aí é uma opção boa, mas é interessante saber disso aqui, né? Por exemplo, no dia a dia. Só que no dia a dia, você não tem as condições perfeitas, né? Que aqui a gente coloca em condições perfeitas. Queda livre, por exemplo. A gente não considera resistência do ar. E raramente você vai encontrar no dia a dia uma situação sem resistência do ar. Então, é... Assim, eu não vou ser tão seco em falar que é só pra resolver questões. Não. É pra vida, é pra aprender. Mas, como nós somos... Vocês são novinhos, inicialmente é pra resolver questões no vestibular e ENEM, né? Essa é a nossa grande... É... O nosso grande desafio, tá? E aí, assim, eu vou fazer um rápido comentário bem aqui pra vocês. Esse não é o momento ainda. Vai chegar um momento que... Pra vocês, você vai achar, por exemplo, muito básico essa aula. E aí, vocês podem me chamar. Não agora. Deixa a gente ir mais pra frente. No segundo ano, por exemplo. É... E aí, assim, geralmente eu trabalho com os alunos uma forma de aprofundamento, né? Geralmente eu trabalho com uma espécie de 20 questões de vestibulares e ENEM por semana, tá? Mas como vocês estão começando agora, não dá pra gente trabalhar essa parte ainda. E aí, eu fico trabalhando com os alunos em várias situações porque é aquela questão. Quando você treina muito a questão, passar aqui pra frente, a nossa aula basicamente é essa, já é exercício, por exemplo. Você pega uma questão no vestibular e o ENEM, você diz, poxa, isso aqui eu já fiz com o professor. Então, não tem segredo. Basicamente, é isso, né? Geralmente, em física e matemática, e nos vestibulares disso, eles não vão criar algo excepcional. Eles vão utilizar uma questão parecida que você já viu na vida, tá? Na vida com as aulas de física, tá? Mas esse não é um movimento ainda. Eu chamo de aprofundamento. Era uma das portilhas que eu preparei com o material do COT, onde eu me instalei há algum tempo, tá? E aí, nós vamos trabalhar... Geralmente, são poucos alunos que querem aprofundamento porque eles querem um vestibular mais puxado, tá? Uma medicina da vida, uma engenharia forte, tá? Mas se você não quiser, não é nenhum erro também, não, tá? É apenas... Você não vai ter tempo, quem não quiser. Mas não é o momento agora ainda não. Estou só adiantando, fazendo um spoiler do que vem pela frente. E aí, nós temos o primeiro exemplo, tá? Das formas que nós vimos, um primeiro exemplo. Olha o que diz pra nós. A primeira coisa do exemplo é sempre ler, né? É o que ele diz pra nós. Vamos colher os dados. Olha o que o danado disse pra gente. Um projétil é lançado do solo com uma velocidade de módulo 80 metros por segundo. Numa direção que forma 53 graus com a horizontal. Desprezando a resistência do ar e adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine... Aí ele deu os dados, né? O seno do ângulo é 0,8 e o cosseno é 0,6. O 0,6 é assim, tá? Tanto faz. E quer saber o módulo dos componentes horizontal, VO, X e vertical, VO, Y. Nossa primeira forma que nós vimos, né? Então, vamos lá. Olha, ele deu os dados, né? Falou que a velocidade inicial é 80. Professor, essa velocidade que ele deu, é X ou é Y, professor? É a geral, é aquela hipotenusa, tá? É a velocidade final, tá? Desculpa, inicial, mas a velocidade geral. Não seria nem X e Y. Seria como se fosse a hipotenusa. Gravidade é 10, seno do ângulo de 53 a 0,8, o cosseno é 0,6. Nada de novo, eu apenas copiei e colei, né? Nada de excepcional. Mas a partir daí a gente consegue agora resolver a letra A. Vamos achar primeiramente a horizontal, ó. A horizontal é X. Eu vou chamar de VOX. Chamei de VX porque são todas iguais, ela é constante. Isso vai ser igual a VO vezes o cosseno, ó. Professor, como é que eu vou lembrar disso? A gente acabou de ver lá na... na... na nossa... no nosso slide 2. Aí, se a pessoa mais na hora do vestibular não tem um slide na mão, né? Não é que faz. Você apenas desenha a parada, bota aqui o X, ó. Bota o Y. Era pra ser vertical. Mais ou menos vertical. E aí, quando você coloca o ângulo aqui, você percebe, ó. Quem tá na frente dele? Quem tá na frente dele é o Y. Ah, então, seno é o que tá na frente. Então, o seno é pra Y. E quem tá do lado, ou embaixo, é o cosseno. Então, você vai lembrar desenhando isso aí, tá? Como é que faz? VO vezes o cosseno do ângulo. Se embora, pra gente não tomar muito tempo de vocês, VX vai ser igual. Quem é VO? Tá aqui, 80. O senhor tem que transformar em alguma coisa? Não, ele não pediu. Já tá em metros por segundo também. E se tivesse em quilômetros por hora? Ele não pediu nada pra transformar, né? E aí, o cosseno do ângulo é 0,6. 8 vezes 6, 48, né? 48 metros por segundo, tá? Só que aqui não terminou ainda. Ele quer saber o VY. Ó o VY. Se aqui é seno no VX, o VY, não precisa nem fazer nada. Sabemos que é cosseno. Desculpem. Se o VX é cosseno, nós sabemos que o VY é seno. Agora foi. Vamos lá? VOY é igual. Quem é VO? Mesmo os 80, tá? Quem é o seno? 0,8. 8 vezes 8, 64 metros por segundo. A letra A foi-se embora, tá? Vamos para a letra B. A letra B, ele quer as funções da posição do projeto. Ele quer saber qual que vale a função sorvete na direção X e o sorvetão na direção Y. Como o espaço acabou, vamos para os próximos slides. Slide número 6. Bora. Já tem uns dados aqui que eu coloquei. Precisa a gente pegar de novo. Vamos perder tempo com isso, né? E aí, vamos para funções. A função é, ó. É X. Eu sei que X é igual a VX vezes T. Basta saber quanto que vale VX. Nós encontramos na letra A. VX vai valer 48. Então, fica X é igual a 48 vezes T. Pessoal, quanto que vale T? Não interessa, porque ele quer a função. Quando você tem uma função, tem que ficar duas variáveis sempre, tá? Então, a variável é o X e a variável é o T. Isso é uma função. Se eu colocar um valor no lugar do T, não seria uma função. Vamos para agora o Y, que é o sorvetão. E Y é igual a Y zero mais VO vezes Y, ou V zero vezes Y, vezes T, menos o meio de T ao quadrado. Percebe aqui que ele vai partir da posição inicial, que é zero. Então, se é zero aqui, eu não preciso nem colocar. Vou cortar logo. Vem, então, só para VOY. Quem é VOY? Encontrei na letra A. E vale 64. Então, eu vou repetir. E Y, repetir Y. Quem é VOY? 64. Quem é T? Eu não sei. Nem preciso saber. Eu vou colocar apenas T. Aqui, ó. O G, sabemos que vale 10, tá? Vou colocar aqui 10, só para a gente não esquecer. Aí fica 10 vezes 1, 10 dividido por 2, 5. Eu coloco 5 direto, tá? 5T. Repete o T ao quadrado. Essa é a minha função, tá? Qual é a minha função? Primeiro para X. X é igual a 48T. E para Y? Y é igual a 64T menos 5T ao quadrado. Professor, quem é Y? Pelo amor de Deus, não sei quem é Y. Y é a posição na direção... Está aqui embaixo, tá? Na direção Y, ou seja, vertical. X é a posição na direção horizontal. Então, você quer ser um SX, né? Pode ser. É você que manda na parada. Se você quiser colocar esse X para entender melhor a posição X, está de boa também, tá? Mas eu prefiro colocar só X e só Y, tá? Mas na hora da prova, eu não olho para esse detalhe não aqui. Eu apenas olho se você foi no raciocínio certo. E pá! Nota boa. Então, a letra B foi-se embora. Vamos para a letra C? Ó, a posição do projeto desde 3 segundos após o lançamento. Percebam aqui agora, e foi um caso parecido na prova, que quando eu tenho a função, basta usar a função agora com esses resultados. Uma letra puxa a outra, ó. Eu só consegui fazer a letra C porque eu já fiz a letra A. Então, vamos lá, ó. Letra C. Ele me deu a fórmula lá em cima. X é igual a 48 vezes T. Quanto que vale T, ó? Ele me disse que T vale 3 segundos. Então, aonde tiver T, eu vou colocar 3. Se embora, X é igual a 48 vezes 3. 48 vezes 3 vai ser 144 metros. Então, na direção X vai ser 144. Eu só ia na direção Y. Vamos fazer agora. Peguei a fórmula lá, ó. Tá. E agora, ó. Y é igual a 64T menos 5T. Quanto que vale T? Os mesmos 3. Y é igual a 64 vezes 3. Y vai ser igual a... Constante. 64 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Aqui, 3 ao quadrado é 9 vezes 5, 45, tá? Então, tá aqui 45. E aqui, 64 vezes 3, 192. 192 menos 45, 147. Na posição X é 144. Na posição Y, 147. Mas só como ele quer as posições, eu vou pegar o par ordenado. Então, X é igual a 144. Y é igual a 147. Não sei se eu não colocar esse final aqui. Tem algum problema? Não. Eu vou estar olhando aqui pro Y e pro X destacar, tá? Mas é bom colocar aqui a forma perfeita de escrever. A forma correta de expressar é isso, tá? Inclusive, eu lembro que eu... Eu não sei se eu fui bruto, mas assim, eu comentei com alguns alunos que, assim, ele não tá sendo organizado no sentido de me ajudar a ver o resultado, tá? Então, tem meninas e meninos que mandam um trabalho impecável. Quando eu olho esse cara, até coloquei pra alguém isso aqui. Deu gosto de corrigir, ó. Não quer dizer que tá certo. Não quer dizer que quando você olha, a pessoa numerou a letra C, tal, a letra B, quem era o resultado. Isso é interessante colocar, tá? Mas vamos lá. A letra C foi embora. Olha a Juliana na área. Mas teve uma galera, show de bola, que botou que eu achei muito bom de corrigir. Aí teve um ou dois, esse parceiro. Mas foi homens, tá? E os homens foram... Não todos os homens, né? Foram um pouquinho... Aí eu pedi pra refazer. Não refazer, mas numerar, pelo menos, tá? Mas, sim, deixa de falar muito, né? Vamos lá pra letra D, senão a aula não acaba hoje, não. A altura máxima atingida, tá? Nesse caso, eu vou utilizar a equação que mexe com a altura, que é Torricelli, tá? Só que em vez de altura, a princípio ela vem como delta S. Então eu coloquei, ó. V ao quadrado é igual a zero ao quadrado, menos dois vezes G, delta S. Só como é que eu sei que é Y aqui não... Não X, porque é altura. Altura é Y, tá? Eu vou trocar esse delta S por H, só pra ficar mais bonitinho, pra gente saber que é a altura, tá? E quem que é o VO? Se você jogar a pedra pra cima, na posição final, lá em cima, na altura máxima, ela vai zerar. A velocidade dela é igual a zero. Então eu coloquei, ó. Zero ao quadrado. Igual, quem é VO? X. Essa é 104. Nós calculamos lá na letra A. Isso ao quadrado. Menos, repete o 2, repete o G, que no caso G é 10, vezes H, tá? Então fica aqui, ó. 2 vezes 10 é 20. Eu vou trazer esse 20 que era negativo, que tá depois da igualdade. Olha a igualdade aqui, ó. Eu vou trazer ele pra antes da igualdade. Então fica 2 vezes 20. Opa, 2 vezes 10. Menos 20. Menos 20 vem mais 20. Então coloca 20H igual a 64 ao quadrado. 64 vezes 64 é 4.096. Isola H. H é igual a 4.096 dividido por 20. Finalmente, o H é igual a 204,8. Então se você deixar delta S, tá valendo? Tá valendo, entendeu? E vale o resultado no final, a gente interpretar certinho. Então, ele chegou na altura máxima em 204,8 metros, tá? Essa aqui é a maior questão, mas as outras são simplesinhas. Até eu só coloquei uma grande pra gente já começar pelo café era amargo, né? Pra depois tomar o doce. Letra E. Próximo slide. Ó. Letra L quer saber o instante em que o projétil atinge o solo. Eu percebi que muita gente na prova não conseguiu interpretar o que é esse instante. Olha, o nome, o instante, significa que é assim. Qual é o tempo? O instante quer dizer o tempo. Ou seja, refazendo essa leitura aqui, ó. Qual é o tempo em que o projétil atinge o solo? Tá? Qual é o segundo? Aí eu vou utilizar a equação do espaço, tá? Sendo que o espaço, na posição que ele atinge o solo, é zero. Ele partiu do zero e chega no zero. Então, eu vou colocar um zero no lugar do Y, tá? Que a posição eu tenho é zero. A pergunta é quanto tempo ele demora pra subir e descer? Aí eu vou chamar esse Y de zero, tá? E aí eu tenho a minha equação. Zero é igual a 64T menos 5T ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que uma equação do segundo grau, tá? Pessoal, como é que eu sei que é uma equação do segundo grau? Pelo expoente da letra T, tá? É um expoente 2, tá? Nesse caso, 2 significa segundo. Aquilo aqui, ó. Segundo grau, tá? E como é que resolve a equação do segundo grau? Vamos lá. Vamos tirar o delta, né? A fórmula de Bhaskara. Delta, X1, X2 ou P1, P2. Vamos lá. Vamos colocar a fórmula do delta? Deixa eu ver se a gente lembra aí. Essa sim é no nono ano que a gente vê, ó. B ao quadrado, ou delta é igual a B ao quadrado menos 4, vezes A, vezes C. Eu vou agora substituir pelos valores, tá? Delta é igual, quem é B? O B é sempre o número que acompanha a letra X sozinho, a letra T. No caso, essa é 104. Como ele é ao quadrado, ao quadrado. Menos da fórmula, 4 da fórmula, A. Quem é A? Olhando pra equação, o A é o número que acompanha o termo T ao quadrado. Então, é menos 5. Então, A é igual a menos 5, tá? E o C, quem é C? C é o número puro, que não tá com letra nenhuma junto dele. Como não tem ninguém, quando não tem ninguém, ele vale zero, tá? Então, nesse caso, C vale zero. E aí, nós vamos resolver, ó. 4 vezes menos 5 vezes zero é zero. Então, isso aqui vai ser eliminado, tá? Vai ficar só 64 ao quadrado. E 64 ao quadrado vai ser 4.096. Tirei o delta. Agora, falta calcular o T. O T linha e T duas linhas, né? Vamos lá pra fórmula do T, ou do X, né? Que a gente chama lá. T é igual, essa aqui é a fórmula que nós aprendemos lá na oitava série. Nono ano. Menos D, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Vamos substituir. T é igual a... Quem é B? Essa é a 104. Então, menos 64, mais ou menos raiz de 4.096. Sobre 2, quem é A? O A é menos 5. Então, eu coloquei menos 5, ó. Vamos mais à frente, ó. T, repete T igual... Repete menos 64, mais ou menos. Qual que é a raiz de 4.096? Nós fizemos aqui o inverso, então, essa é a 104. 2 vezes menos 5, menos 10. Agora, a partir daqui, eu vou partir por T linha e T duas linhas. Lembre-se que o T linha, ele leva em consideração o sinal de mais. T linha. Repete 64, negativo. Boto mais 64, menos 10. Isso aqui é o T uma linha. Só que, menos 64, mais 64 é 0. Aqui em cima é 0. E 0 dividido por qualquer coisa, é 0 segundos. Então, o tempo inicial é igual a 0. Mas, é óbvio que é verdade isso aqui. Por quê? É o tempo que ele parte do solo. Ele parte do solo na posição ou no tempo 0. Então, isso está correto. Um tempo é igual a 0. E qual que é o outro tempo de chegada? Vamos calcular? T duas linhas. Aí, eu vou colocar menos 64 e vou usar agora o menos da fórmula. Usei o mais, agora o menos, ó. Menos 64 com menos 64, soma e conserva o sinal, né? Então, menos 64 com menos 64 é menos 128. E o de baixo, menos 10, só repetir. Tem o menos em cima, tem o menos embaixo, fica positivo, né? Então, 128 dividido por 10 dá 12,8 segundos. Ele demorou 12,8 segundos para subir e para descer, tá? A pergunta não é essa, mas se eu perguntasse assim. Quanto tempo ele demorou só para subir? É a metade disso. Lembre que o tempo de ida é igual ao tempo de volta. E sim, professor, mas dá quanto? 12,66,4 daria, né? Mas essa pergunta não existe aí, tá? E agora ele quer saber o alcance. O alcance é quanto que ele deslocou na horizontal. Isso eu chamo de alcance, tá? E aí no Cobra ali eu tive que fazer em uma outra página, tá? Vamos lá. Letra F, ou no outro slide, né? O alcance que é na horizontal, vou utilizar o X. X é igual a 48T. X é igual a 48. Mas quanto é que é T? O tempo que ele demora para subir e descer é o tempo que ele demora para se deslocar pela horizontal. Por isso que foi tão interessante eu saber o tempo, tá? 12,8, aqui nesse caso é vezes, né? 48 vezes 12,8. 48 vezes 12,8 dá 614,4 metros. Então, imagine que a pedra subiu e desceu, tá? É, parece uma parábola. Ele quer saber quanto que vale essa distância na horizontal, tá? Aqui, ó. Estou destacando. Ela vale 614,4, tá? Vou apagar porque acho que tem cálculo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu passar. Tá. A letra G. Vou apagar aqui. A letra G. A letra G quer saber o módulo da velocidade do projétil ao atingir o solo. Olha, qual que é a velocidade ao atingir o solo? Só esse aqui não tá se dando de cálculo. Por quê? Porque a velocidade de ida é igual à velocidade de volta. Então, eu posso afirmar, aqui bem aqui no ladinho, bem aqui em cima, ó. Que o V final vai ser igual a menos, porque é negativo, né? 80 metros por segundo. Por quê, professor? Porque V, ó, é igual a V final, tá? Mas ele quer saber o módulo. Ah, se quer saber o módulo, eu vou colocar duas barrinhas aqui, ó. Lembra-se disso, que o módulo é duas barrinhas. Vai ser igual. O módulo de um número negativo é só o número. Então, 80 metros por segundo. Não tem nem o que fazer cálculo. Mas, não satisfeito com isso, eu fiz o cálculo só de uma aula, tá? Pra gente saber se é verdade ou não. Mas sabemos que é na hora da prova que você ia fazer cálculo, não. Só fala, professor, a velocidade inicial é igual a velocidade final. E morreu Maria Prea, vamos lá? Eu peguei aqui, ó. V vai ser igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Peguei, ó. V vai ser igual a 68, a 48 ao quadrado. E não sei Vy, tá? Mais Vy, eu calculo pela forma do Vovo A menos o H, tá? Então, fica Vy é igual a 64, que é o Vy, a letra A. Nós calculamos. Menos o G, que é 10, vezes 12,8. O 12,8 é o tempo que nós achamos lá na letra E. Então, fica 64 menos, 10 vezes 2,8 é 128. 64 menos 128, menos 64. Então, eu venho pra essa fórmula aqui de Pitágoras e substituo, menos 64 ao quadrado, tá? Que fica, ó. 48 ao quadrado, 2.304. Menos 64 ao quadrado, 4.096. Somos dois? A raiz de 64. Qual que é a raiz de 64? 80. Opa! Bateu com o que nós falamos lá em cima. Então, eu prefiro nem fazer cálculo. Esse cálculo deixa o tamanho aqui, sendo que nós sabemos que a velocidade inicial é igual a velocidade final. Então, como é que faz, professor? Na hora de você colocar numa prova, tiver lá pra discutir essa questão, você coloca o seguinte. Que velocidade inicial, que eu coloquei aqui, é igual a velocidade final. Como a inicial é 80, a final também é 80. Só, mas, né, menos 80? É, mas ele quer saber, ó, a palavrinha mágica, o módulo. Então, não precisa fazer esse cálculo. Eu só fiz pra mostrar que ele tá certo, tá? E assim, mesmo que você não lembre disso aqui e faça o cálculo, você vai acertar. Então, pra ganhar tempo, é interessante se argumentar, que vale. Mas se você esquecer dessa argumentação, basta provar através de número, né? A matemática não nega, tá? Essa questão é um pouquinho maior do que as outras, mas as outras são de boa, tá? Essa eu coloquei porque tem uma parecida na atividade de hoje. Só uma questão na atividade de hoje, né? Tô comemorando já praticamente as férias de vocês no recesso, tá? Por isso que eu coloquei só uma questão. A segunda, ó, o que diz pra nós? Vamos pra lá. A segunda diz, a figura a seguir mostra a trajetória parabólica de um jato d'água disparado do solo segundo o ângulo de 30 graus. Numa operação de combate a um incêndio localizado num apartamento a 5 metros de altura. Então, o H é 5 de altura do solo. Sabendo-se que o jato d'água penetra no apartamento horizontalmente, tá? Tá aqui ele penetrando no apartamento. Aqui o apartamento. Horizontalmente e adotando G igual a 10, pede-se a intensidade da velocidade de O. Vamos lá calcular primeiro a letra A. Eu tenho os dados, ó, a altura máxima é 5, porque ele me deu e tá aqui, ó, no prédio. O G é igual a 10. O ângulo é 30. Então, vamos lá. A vai ser igual. Como ele quer saber a intensidade da velocidade VO, eu vou calcular a partir de Torricelli, ó. VO² é igual a VOY² menos 2G vezes ΔS, tá? O que eu calculei é utilizando essa equação, porque nessa equação eu vou calcular o valor de VOY. E a partir de VOY eu acho o VO. Ele só quer saber o VO, tá? Vamos lá? O VOY na ponta final aqui, ó, ele tá horizontalmente. Então, o VOY é 0. Lembre-se que quando eu lanço uma coisa pra cima, lá em cima é 0? 0. É igual. O VOY, eu não sei, eu repeti, isso é o quadrado. Menos 2 tá aqui 2, o G é 10. E quem é a altura? Quem é o ΔS? É 5, ó. Tá aqui, ó, desenhado. 5. Tá? Vamos continuar. Agora é matemáticazinha básica, ó. 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 5, 100. Eu trouxe o 100 pra antes da igualdade, ele tava negativo e bem positivo, tá? Eu vou isolar o VOY, tá? Então, VOY é igual a raiz de 100. Olha, eu coloquei esse 2000 aqui, nem preciso. Aí ele tem que ser apagado, né? Porque eu já usei a raiz, tá? Apagando. Porque como eu já tirei a raiz, então eu não preciso colocar na leitura ele novamente, tá? Vamos ver quanto é que dá? Raiz de 100 é 10 metros por segundo. Isso aqui é o valor de VOX. Não é isso que ele quer, ele quer apenas VO, tá? Como é que eu faço isso? Eu utilizo aquela parada lá dos senos e cosseno. Ó, VOY é igual a VO vezes o seno, ó. Eu quero saber isso aqui, ó. Quanto que vale VO? Pronto, agora não tem mais segredo. Eu vou pegar VOY, que é 10, tá aqui, ó. 10, calculei. Por isso que eu precisei calcular isso aqui. O VO eu quero descobrir. E o seno de 30, porque o ângulo é 30. Vamos lá? 10, VO. Professor, como é que eu descubro o seno de 30, professor? Você pode utilizar a tabela, uma tabela de senos e cossenos. Ou você pode simplesmente ir na calculadora e colocar assim. 0,5, aí função inversa, seno. E ele vai te dar 30, ou melhor, na verdade ele tem o seno de 30. Você coloca 30 seno. Aperta a tecla seno, que lá está, talvez está em inglês, está como sim. A mesma coisa, tá? Simplesão. Se alguém não souber usar essa parte, pode me procurar que a gente vai conversando. Mas não tem segredo aqui. Ou procura um vídeo no YouTube também, né? Isolando VO, VO vai ser igual, ó. Esse 0,5 que estava multiplicando, ele passa dividindo, ó. 10 dividido por 0,5. E 10 dividido por 0,5 vai ser igual a 20 metros por segundo, tá? É aquela história. Professor, como é que eu dividi o número 10 por outro número e deu maior? É porque eu estou dividindo pelo número menor que 1, tá? Então, por isso que ele vai aumentar. Então, o resultado do VO, da letra A, é 20 metros por segundo. Ela partiu aqui, ó. Com essa velocidade de 20 metros por segundo, tá? E aí, vamos partir para a letra B. A letra B diz o seguinte. A distância D entre o local da mangueira e o prédio. Ele quer saber, ó, que o D, ó. O D está destacado. Quanto que vale esse D, tá? Próxima página. Tem tudo aí anotado. Então, letra B, ele quer saber quanto que vale o D. Esse D é o mesmo X, é o deslocamento na horizontal. Então, D na horizontal eu chamei de X, mas poderia chamar D, bem que esse não tem problema nenhum, tá? D é igual, ok? E na direção X, quem que manda? É o sorvete, ou melhor dizendo, é o VX vezes T. Olhando para a fórmula, eu não tenho o valor de X. E não tenho o valor de T. Ah, tá? A casa caiu, né? Porque se eu não tenho X nem T, como é que eu resolvo? Impossível, né? Não, porque tem como eu descobrir esses valores, tá? E aí eu vou trazer para o início aqui, Zinho de B. Deixa aquele termo lá escrito. Vou só apagar o que está em volta dele. Apaguei, fica mais bonitinho. E vamos calcular, primeiramente, o valor de V. Então, eu peguei aqui, ó. V, Y, de V não, desculpe, de T. V, Y é igual a V, O, Y menos G, T. Essa fórmula aqui é conhecida. Por que eu peguei isso? Porque, nessa fórmula, eu tenho a letra T. E eu vou calcular o valor de T. Esse mesmo T que está aqui. Pessoal, mas que história é essa? O T não é na horizontal, você está calculando na vertical. É porque, assim, o tempo que ele gasta para subir e para deslocar é o mesmo, tá? Ele não vai ter um tempo só de subida e um tempo para deslocar na horizontal. É o mesmo tempo. Então, achando esse tempo, eu mato aquela questão. Vamos lá? Quem é na altura máxima o V, Y? Zero. Quem é o V inicial? Eu calculei agora há pouco. Calculei, né? Ele me deu. Agora há pouco, lá, através dos senos, eu encontrei o valor de 10, tá? Menos. Quem é G? É 10. E o T eu quero descobrir. Eu vou trazer esse menos 10 de T para cá antes da igualdade. Trouxe. Se ele é negativo, ele passa positivo, tá? E aí eu vou isolar T. T é igual a 10 dividido por 10. T é igual a 1. Ou seja, essa água, ela demora um segundo para subir até 5 metros. Consequentemente, ela demora um segundo para andar o espaço T. Espaço D. D de doido, tá? Então, já tem um tempo. Nessa fórmula, eu tenho um tempo. Se eu encontrar o valor de X, aí, meu irmão, ninguém segura. Aí acabou a questão, tá? Vamos ver? E aí eu vou utilizar VX. VX é igual a VO vezes o cosseno do ângulo. Lembre-se disso, ó. VX vai ser igual. Quem é VO? Encontrei 20 lá na letra A, tá? O cosseno de quem é o ângulo é 30. Ele me falou isso e aqui tem anotado também. Pega a calculadora, calcula o cosseno de 30, que vale 0,866666. Eu poderia ter colocado só 8,86. Não tem problema nenhum, tá? Então, fica 20 vezes 0,8. Geralmente, sempre eu peço duas casas decimais, né? Nas minhas provas. Contanto que essas casas decimais não sejam zero, né? E se for zero, pessoal, aí você vai indo até encontrar as primeiras casas decimais, que não é zero, né? Tipo o número 0,0,0002345. Você vai até o 23, tá? Assim, é um pedido, mas não é uma regra. É só uma... Facilita o cálculo pra gente. Então, finalmente, VX vai ser igual. 20 vezes 0,866 vai ser igual a 17,32 metros por segundo. Pronto, eu tenho o que eu queria? O tempo e tem o VX. Eu vou substituir lá, tá? Olha, o VX tá aqui. E eu tenho o tempo 1. Ele vezes 1 é ele próprio, tá? 17,32 metros. Então, essa distância aqui, D, que a água percorreu, foi 17,32 metros, tá? Beleza? Pronto. Molinho, molinho. Acabou a aula de hoje, ó. E pra vocês eu preparei... Eu vou fazer a chamada ainda, não sai ainda, né? Eu preparei uma questão, uma atividade, uma só questão, pra entregar segunda-feira, tá? Só até segunda-feira, de boa, até o final do dia, tá? É só uma questão, ela é muito parecida com a primeira questão, tá? Deixa eu fazer aqui a chamada pra vocês. Só um instante. Parar de gravar também, né? Primeira parte, parar de gravar pra não ficar muito longo. Deixa eu ver aqui a gravação. Parando. Interromper a gravação. A internet hoje tá boazinha pra mim aqui, não sei pra vocês, tá? O negócio...